Música Se receberão em matrimônio. O casamento de cativos em Campinas e França no século XIX foi o tema de mais um encontro-tempo de debate, que é realizado pelo Núcleo de Estudos de População Elza Berquó, o NEPO da Unicamp. O trabalho foi apresentado por Maísa Faleiros da Cunha, pesquisadora do NEPO. A pesquisa que eu apresento hoje é resultado de um projeto financiado pelo CNPq, juntamente com o professor Paulo Teixeira, da Unesp de Marília. Nós coletamos os registros paroquiais de casamento dos cativos de Campinas e de França ao longo do século XIX. A nossa preocupação é abordar a população escrava de uma perspectiva comparativa em duas localidades que tem localizações distintas. França fica no extremo da província, a cerca de 400 quilômetros de São Paulo, e Campinas a cerca de 100 quilômetros. E também de diferentes regimes econômicos. Campinas vai ter uma produção e economia principalmente calcada na agroexportação, e Franca voltada para o abastecimento interno, com a criação de gado vacuo e de gênero de primeira necessidade. Nós queríamos verificar as similaridades, as diferenças em relação ao casamento de escravos. Franca vai ter uma ocupação principalmente de imigrantes mineiros, que vem na expansão da economia voltada para o abastecimento interno, uma expansão agrária e principalmente de criação de animais. E Campinas vai ser povada principalmente por habitantes de Itu, Porto Feliz, Taubaté, e também migrantes de Minas Gerais. Campinas vai se consolidar, então, primeiramente como uma produtora de cana-de-açúcar, já a partir de 1850 como um importante polo cafeicultor do Brasil, e principalmente da província de São Paulo. E vão ter ambas populações escravas bastante distintas em relação à sua composição, em relação à sua estrutura. Campinas vai ter um número de escravos africanos bastante superior à população de Franca, que sempre vai, predominantemente, ser uma população escrava crioula, ou seja, nascido já em território nacional. O número de casamentos em Campinas é muito mais elevado do que em Franca, mas nós observamos que, tanto em uma localidade como na outra, o acesso ao casamento por parte das mulheres escravos é maior do que por parte dos homens, muito em função de uma superioridade masculina, e também o acesso ao casamento por parte dos africanos e africanas maior do que seus pares crioulos e crioulas. Bem, por que isso se dá? Nós acreditamos que um imigrante, como um africano, que chegou numa terra estranha, o casamento, além de permitir o estabelecimento de vínculos sociais e afetivos, também garantia a estabilidade da posse, era, então, também interesse do senhor em promover esse casamento. O casamento também permitia o estabelecimento de famílias, e o nascimento de crianças e até a ampliação de muitas posses, principalmente para a Franca, isso é muito visível, que não recorria com tanta frequência ao tráfico internacional de escravos, via tráfico transatlântico africano. E nós temos também uma participação, então, desses crioulos, desses africanos e das mulheres na população casada ou viúva, superior nas duas localidades. Ambas as localidades vão ter um declínio do casamento formalmente realizado perante a Igreja Católica, a partir da década de 1870. Acreditamos que isso se deu em razão das várias leis que passaram a interferir na relação senhor-escravo. E as duas localidades apresentam realidades distintas, ambas estão inseridas no sistema da escravidão, e principalmente em relação à proporção com que esses eventos aconteceram e as proporções também que nós verificamos entre a população escrava a partir de dados complementares, como os censos de população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto